Vamos conversar agora com a Patrícia Piazza, ela está lá no local onde a aeronave fez esse pouso forçado. Vai mostrar pra gente, né, como é que está a situação, como que foi que aconteceu. A gente vai lá pro local, pra gente entender essa dinâmica desse acidente, né, Pat? Quando a gente fala de queda de avião, todo mundo já desespera, todo mundo já, inclusive, pensa e acredita que aconteceu o pior. Graças a Deus, como a gente viu, inclusive, ali na reportagem, agora na entrevista, esse piloto, ele foi muito esperto, ele foi muito, acho que sangue frio, é o que a gente pode dizer, e conseguiu, de fato, salvar ali a vida deles, né, nasceram de novo. Mas mostra pra gente, Pat, o contexto, a área, como foi que tudo aconteceu, pra gente entender melhor. Oi, Manu, bom dia pra você, bom dia pro pessoal de casa. A gente está aqui no setor Santa Genoveva, uma região de chacras, inclusive essa aeronave. Ela caiu dentro de uma dessas chacras, a gente está aqui na porta, conversei agora há pouco com o dono aqui do imóvel, que não permitiu a nossa entrada pelo seguinte, ele disse que foi orientado pelo pessoal do CENIPA a não permitir a entrada de ninguém, porque essa aeronave ainda está lá dentro e precisa passar por perícia. Então, só depois disso, né, que pode ser que deixem as equipes se aproximarem. Manu, o que a gente tem de informação? Esses irmãos, né, o rapaz de 21 anos de idade, o piloto e a irmã dele de 29 anos de idade, saíram de Brasília, vieram até uma escolinha de aeronaves aqui em Goiânia. Ela, inclusive, a informação que a gente tem que foi passada por um bombeiro, estaria aprendendo a pilotar, era um desejo dela também, é um desejo dela também, né, eles vieram aqui e voltaram, então teria esse plano de voltar pra Brasília. Mas assim que decolaram, houve então uma pane na aeronave, ele teria tentado voltar para o aeroporto de Goiânia e não conseguiu, e acabou caindo aqui neste local. A gente está aqui com o seu Valdivino, que presta serviços para o dono desta chácara, ele que é mecânico de máquinas pesadas, e ajudou os bombeiros, né, a entrar aqui na chácara e chegar até o local desta aeronave. Como que foi esse trabalho e como que o senhor fez para que eles chegassem até lá? A gente tem informação que é uma área de mato alto e também um pouco de brejo ali, né? É uma área de brejo, né, imundado lá, assim, os bombeiros tiveram muito trabalho para chegar na aeronave, mas conseguiu chegar, aí a aeronave está lá, toda destruída, a moça muito machucada, o piloto saiu com alguns arranhão e tudo, mas o bombeiro fez um ótimo trabalho e rápido. Agora, o senhor disse que a irmã do senhor viu, né, o momento da queda desta aeronave, o que ela contou? Ela contou que livrou do sobrado ali do Zé Roberto Marques, que é o dono do IBC do Jaó, aquele sobrado lá, que vocês estão visitando lá, e a residência da minha mãe, que fica mais abaixo um pouco, ele passou lá fazendo barulho e caiu no brejo aqui, acho que ele tentou retornar para o aeroporto de Santa General Leve e não conseguiu. Ela escutou inclusive um estrondo, que seria o momento da queda mesmo ali. A queda chocou contra a pedra, está todo destruído a aeronave. A sua mãe mora bem próximo daqui, né? É a primeira vez que esse tipo de acidente acontece? Não, tem uns anos aí que eu não lembro quando, que matou aquele... não sei o que que ele era da FUNAI, né, ali no Goiânia 2, o avião também caiu lá de uma vez. E dá medo viver na região aqui ou não? Vocês já estão acostumados com esse tipo de... Já está acostumado, né? Que voa é um atrás do outro que sai do aeroporto, já está acostumado com o barulho, com o voo dos aviões aí. Não vê não. Só que a gente não quer que aconteça isso com ninguém, né? Porque, inclusive, meu sobrinho viaja direto, quase direto voando. Ele trabalha com a Simone Simara, é produtor dela. É direto viajando também. A gente não deseja isso pra ninguém. E quero que a moça também, que Deus recupere ela rapidinho. Porque isso é muito ruim. A emoção dele, porque ele viu, né, essas vítimas ali na aeronave, ele foi um dos primeiros a estar lá no local, ele que levou os bombeiros até lá pra poder fazer esse resgate, ajudando ali, inclusive, a cortar o mato, porque é um mato alto. O senhor se preocupa bastante, porque viu ali as vítimas também, né? É, a gente não deseja pra ninguém, né, acidente. Porque pode acontecer com a gente também do mesmo jeito. Não deseja pra ser humano nenhum. Muito obrigada pelas informações pra atender aqui a nossa equipe. E é o nosso desejo também, né, Manu, que eles se recuperem. A informação que a gente tem é que o Vítor, o piloto, ele teve uma fratura ali, né, no braço direito. A moça teve uma situação um pouco mais grave, né, a perna atingida pela fuzilagem do avião, teve fratura exposta e também uma laceração profunda. Ela foi levada pro UGOL, onde passou por uma cirurgia de emergência. A gente segue também, assim como o Silvão Divino, na torcida pra que ela se recupere, assim como o Vítor, né? A Cenipa informou que deve chegar aqui na chácara por volta das 10 horas da manhã pra fazer esse trabalho de investigação. Ela que é a responsável, né, o órgão responsável por essas investigações em aeronaves pra só depois o avião ser retirado aqui de dentro da chácara. Pode ser um trabalho provavelmente demorado, né, esse avião pode ter que ser desmontado ali pra retirada, como a gente falou o tempo todo aqui, é uma área de brejo, né, então pode dar trabalho porque choveu essa noite aqui também no setor, o que pode dificultar. E também, Manu, a gente conversou mais cedo com o capitão do Corpo de Bombeiros por ser uma região de brejo, pode ter sido um ponto positivo, já que essa aeronave não se chocou ali com o asfalto, não teve faísca, né, e não provocou a explosão deste avião, podendo, então, ser as duas vítimas resgatadas com vida. Manu.